Tens de moleque, sim, sempre foi o amor Um dos problemas que meu caderninho mais escutou Mas não vale a pena, diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena, vai pra longe de mim, deixa a saudade piar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, 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 perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina, o corpo fica em brasa Mais quente que quente que eu solto o funk e a gente embrasa Mas só por uma noite, como dizia o chorão Mina, leva, leva tudo, só não leva o meu coração Mina, cê me deixa, gosto quando cê vem em casa E vaza antes do sol nascer Sei que você quer romance Flor e chocolate, minha erva, meu mate Bate-se de prazer Você já sabe como eu sou Amanhã tem show E depois nem sei pra onde vou Então mina, cê me deixa, gosto quando cê vem em casa E vaza, o tempo já te avisou E baby, parece que seu amuletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele, né? E assim cê nem precisa ficar Mas deixa pra lá Que eu te quero às três da manhã Mas meu tempo acaba acente Isso se tu botar uma roupa Porque se ficar pelada assim Cê pode ficar mais um mês Já sei lá, vida Corre, corre Como se a gente fosse Dóis metades de um só Tipo no filme, na novela No conto de fada Na beira da estrada Que a gente tentando soltar esse nó Baby, parece que seu amuletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu levo aí pra se vestir Baby, parece que seu coração ficou aqui E eu te deixo com o meu Depois cê pode ir Minas, cê me deixa, gosto quando cê vem em casa E vaza Antes do sol nascer Sei que você quer romance Flor e chocolate Minha erva, meu mate Mate, se de prazer Você já sabe como eu sou Amanhã tem show E depois nem sei pra onde vou Então, mina, cê me deixa Gosto quando cê vem em casa E vaza, o tempo já te avisou Gosto quando cê vem em casa, nega Já te avisou Já te avisou Tchau